Meu nome é Jefferson Souza, eu tenho 20 anos e eu sou filho do Carlinhos, que é mecânico e minha mãe, Mônica, que é diarista. Desde o comecinho, quando eu falei, quando minha mãe falou, você quer fazer balé? Eu falei, eu quero fazer balé. Aí meu pai já falou assim, tá bom, você quer fazer balé? Então você vai fazer balé, a gente vai te apoiar e você vai fazer balé. E a gente foi super assim, sabe? Tipo, sempre não teve nada de preconceito, tipo, na minha família, na minha família dentro de casa. A escola livre não é só uma escola de balé, né? Ela não é, tipo, só uma escola de balé e de dança, né? Porque aqui você aprende sapateado, você aprende contemporâneo, você aprende cantar, você aprende tudo. Então, além disso, é uma coisinha que ela leva mais a fundo, né? Tipo, ela vai lá dentro de você e começa a te moldar desde os seus princípios para você ser, tipo, um bailarino ou um profissional. A Mr. Dunn, eu acho que foi, tipo, uma realização, sabe? Tudo que eu vim batalhando e batalhando e batalhando. Agora eu tenho que parar para pensar do que eles me deram seis lugares diferentes. Então, são seis opções que eu posso ir e é uma emoção que não dá para explicar, tipo, eu acho que é a arte entrando, sabe? E usando o seu corpo para o modo dela. E aí ganhar bolsas, para, tipo, para você ir lá para onde que os jurados fazem, dão aulas e querem te ver lá junto com eles, é muito legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.